Veja o que Enzo Fernandes falou sobre o Benfica. Antes de tudo, já peço vosso gostei. Subscreva o canal e certifique-se de ativar as notificações de vídeos. O médio argentino Enzo Fernandes voltou a falar de sua passagem pelo Benfica durante a primeira metade da atual temporada, manifestando a sua gratidão ao Clube da Luz, que lhe abriu as portas da Europa. Mudou a minha vida. Vou sentir-me sempre grato ao Benfica. Abriram as portas da Europa. Sinto-me muito agradecido pelo que o clube fez por mim. Diretores, colegas de equipa, depositaram muita confiança em mim, para não falar do pessoal técnico, que me deu muito apoio e amor desde que lá cheguei. Disse o argentino. Enzo Fernandes reconhece que os últimos meses decorreram num ritmo vertiginoso. Joguei por empréstimo no Defensa e Justicia. Sagrei-me campeão pelo River Plate. Mudei-me para o Benfica. Agora estou aqui. Ganhei o Mundial este ano. Aconteceu tudo muito rápido. Tente aproveitar esses momentos ao máximo. Mas sendo sempre responsável, afirmou o médio as Benfica em declarações aos canais oficiais do Chelsea, seu atual clube. Diga-nos, benfiquista, o que achou da declaração de Enzo Fernandes? Comente-a com a vossa opinião sobre o assunto, deixe vosso like no vídeo e subscreva o canal para não perder as próximas publicações. Tchau. 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 Tchau.